Oração ao anjo Geliel Geliel, Deus que socorre! Geliel, presta-me teu auxílio, Senhor dos brilhantes conceitos, para que possa aportar claridade onde reina a confusão, para que possa aportar método onde tudo é caos. Permita-me, Senhor Geliel, guardar sempre minha inteligência pura, limpa, sem que possa torcer ante a pressão dos interesses materiais, para que ser aquele que, graças a teus poderes, dá um conselho desinteressado, um juízo construtivo, faz que essa voz que emerge das profundezas de meu ser, seja a que dirige e orquestra minha vida. Faz que seja impossível todo pacto, todo compromisso entre a razão e os instintos, e que a mente domine as emoções como o ginete domina seu cavalo. Faz que tua brilhante penetração dentro de mim não me induza em erro e chegue a pensar que é a luz que vem de mim e não de ti. Em todo momento e em todo lugar, ó Senhor Geliel, faz-me um homem desinteressado. Amém.